Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te mostrar esse lindo apartamento, mobiliado, decorado, dois dormitórios, com 126 metros de área, um apartamento que está prontinho para você vir a veranear e ter uma condição de pagamento bem facilitada. Olha só, aqui na entrada dele, a gente já tem a bancada da cozinha, toda em São Gabriel preta escovada. E olha só que cozinha bem equipada, bonita. Ali a nossa churrasqueira, ali, né? Olha só que detalhe legal aqui dos móveis aqui em cima. Olha só essa cristaleira prontinha. Lindo, lindo imóvel, gente. Ele entrou à venda há pouco tempo, a decoração foi entregue agora e vai ser vendido como você está vendo, tá? Ele tem uma condição de pagamento facilitada, 60 vezes para pagar. Aqui a nossa área de serviço, pronta já, os armários. Legal, né? Aqui a nossa geladeira, aqui embaixo a gente tem o forno, o micro e uma cervejeira. Olha só, tudo equipadinho aqui, prontinho. Aqui, olha só os armários. Bons de espaço, né, gente? Ó, em cima da bancada aqui, hein? O apartamento, ele tem um astral bem bacana, é todo integrado. Ele já vem aqui também com exaustor ali, né? Essa janela aqui dá para o poço de luz. Aqui do lado da pia é a nossa churrasqueira, toda revestida com pedra aqui, que imita, um personagem que imita madeira, linda, né? E aqui, uma mesa de jantar redonda, bonita. Esse lustre aqui, toda essa parede aqui, gente, lá, ó, toda ela lá, ó, foi revestida com o MDF que imita madeira. Na entrada ali você tem um espelho, isso dá uma amplitude muito boa para o apartamento. Já vem com ar-condicionado, né, de 24 BTUs. E aqui, então, a nossa sala de estar. Gente, a gente está a três quadras do mar, ele tem uma vista parcial do mar, eu quero te mostrar, tá? E aqui é a nossa sala, então, de estar. Um belo sofá, bem bom, novinho, né? E aqui, gente, ó, olha essa vista que a gente tem aqui, a panamela, cadê? Todo apartamento é rebaixado em gesso, tá? E agora eu quero te mostrar a vista que a gente tem aqui do apartamento. Vamos lá? Vou abrir aqui, então. Olha só, ali se você ver, ali é o mar, tá, gente? Está bem perto do mar. O apartamento, ele está no quarto andar, tá, gente? Ali está vindo a chuva, bem provavelmente. Ali é a serra, o parque óleo, o escatavento. Esse terraço, você vai me perguntar nos comentários, eu já vou te explicar. Esse terraço aqui é a sobra da área das garagens do andar de baixo. Por enquanto, esse apartamento não tem acesso. Mas a maioria dos casos, numa assembleia de condomínio, os apartamentos do quarto andar, eles ficam com essa área privativa, depois você tem a possibilidade de abrir. E aqui, então, uma vista panorâmica aqui da sala, pegando todo o apartamento. Olha só, gente, bacana, né? Você sabia que você pode comprar esse apartamento com 60 meses para pagar? Você sabia que com 150, 200 mil de entrada, você pode estar comprando esse apartamento? O resto, você pode parcelar e vir morar num belo apartamento aqui na praia? Aqui é o banheiro social, gente, dá uma olhada aí. Bacana, né? É o chuveiro já para gás central, ele tem água quente, gás central, né? Tem um junto, instaladinho pronto. Aqui, então, o primeiro dormitório. Inclusive, esse dormitório tem janela para a rua. Nem o dormitório. Olha só o piso aqui, gente, porcelanato, que imita madeira. Também com a televisão. Aqui já vem com umas decorações aqui em cima. Olha só que show. Aqui atrás da cabecilha já vem com LED, né? Ali é nosso criado mudo, que é um móvel que foi integrado aqui ao nosso guarda-roupa. E eu quero te mostrar também o tamanho desse guarda-roupa. Vamos ver? Ó, tamanho bem bom. Ó, esse outro aqui. Bem bom o tamanho. E agora, meus queridos, eu quero te mostrar a suíte. Olha só, aqui já vem com split também. Quero te mostrar a suíte aqui. É um belo dormitório, um dormitório gigantesco, gente. Olha só o tamanho dessa suíte. O apartamento de dois quartos é um excelente dormitório. Aqui também, gente, ó, uma cama de casal, um LED atrás da cabeceira, né? A televisão com espelho na frente, LED por trás, em cima, mais decorações, vazio, né, gente? Eu quero te mostrar um detalhe desse apartamento. Algo que é um pouco exclusivo aqui nesse apartamento. Ele tem, meus queridos, a abertura dele é automatizada aqui com esse botão, ó. Enquanto abre aqui, para a gente ver a vista, eu vou te mostrar mais essa suíte, tá? Olha só, o espelho dá essa amplitude aqui no quarto. Fica bem mais clean, bem mais claro, né? Dando, assim, uma visibilidade melhor para o dormitório de qualquer ângulo, né? E olha só o detalhe, gente. Olha o tamanho daquele guarda-roupa. Uma, duas, três, quatro portas. E ali atrás é o banheiro da suíte. Quero te mostrar, então, aqui o tamanho desse guarda-roupa. Vamos ver. Vamos encostar aqui, ó. Será que cabem essas roupas aí? Cabe os sapatos aqui? Então, o que está faltando para você vir comprar esse imóvel, meu querido? Ó, está faltando o guarda-roupa aí, tá? Tem bastante espaço aqui. Quero te mostrar o banheiro agora, então. Esse aqui é o banheiro, tá, gente? Já vem também com uma curva, uma sobrecuba, torneira, monocomando. Aqui, gente, ó. Água fria e quente, né? Ó, vem a curva de travertino. Já vem o imóvelzinho pronto aqui. O box também já está pronto, ó. Dá uma olhada. Chuveiro já a gás. Prontinho, prontinho. O apartamento já é fantástico aqui, gente. Prédio é novo. Vem cá, eu vou te mostrar a vista do quarto. Prédio é novo, terminado há pouco tempo, prédio alto padrão e uma condição de pagamento bem facilitada, gente. Bem facilitada mesmo. Vamos ver aqui a vista desse dormitório, dessa suíte. Vamos lá? Vou abrir aqui pra você ver. Abertura toda de PVC. Ó, a mesma vista é praticamente da sala. Lá enxerga-se um pouco o mar. E aqui, que está um pouco nublado, enxerga-se também a serra ali, gente, ó. Então, o que você está esperando para comprar esse apartamento? O que faltou? Não precisa ter dinheiro. É só ter crédito. Quem tem nome, tem crédito. Você paga direto com o proprietário. Parcials que cabem no seu bolso. Uma pequena entrada, você pode estar comprando esse belo imóvel. Belo apartamento, com 128 metros, dois dormitórios, suíte, box, prédio com piscina. Salão de festas, sala de jogos, prédio novo, três quadros do mar, aqui na praia de Capão da Canoa. Meu querido, se você gostou, chama aí. Aguarde o seu contato. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua semana, seu dia. E tchau!